Mesmo batendo sucessivos recordes de mortes e de casos, as autoridades do Estado de São Paulo afirmam que os números estão dentro das projeções esperadas para o mês de junho. A reportagem é de Beatriz Manfredini. O Estado de São Paulo bateu nesta quarta-feira o recorde de casos confirmados de coronavírus registrados em um único dia. De acordo com o governo, foram 9.347 novas infecções em 24 horas. Totalizando mais de 238 mil infectados. O número total de mortes está em 13.352. Segundo o secretário de Saúde, José Henrique Guerman, os índices apontam um aumento de 3,9% no total de casos e de 2,1% nos óbitos. Está dentro do cenário e da projeção para o mês de junho. As novas confirmações informadas não significam necessariamente que as mortes aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período. A taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado está em 65,4% e, na Grande São Paulo, em 68,1%. Já os índices de isolamento social ficaram em 46% na terça-feira, enquanto a capital paulista registrou 47%. O que é o quê? Coima de laúsica de la Cogiving em 87% na piastro. E agora o quê? E agora eu acredito na minha mão também no centro. E agora eu vou usar o livro.